Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! É isso mesmo. É o forte que começa, é o muito cinto que termina. E é o DJ Fall que solta o vídeo. E é a plateia que bota a mão pra cima. Coloca a mão pra cima geral, sem maldade. Uou, 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 uou. Eternizando ou sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando ou sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, uou, 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 uou. Aí! Tua mente é igualzinho o sistema, igual a ele da sequela. Demonstro como você é trouxa, eu acendo uma tela. Até porque cê sabe que você é vacilão. Se o sistema é sua mente, hoje eu vou entrar nela. Mas sabe, eu não fecho com o sistema, meu fruta. E com essa chuva, cê sabe, eu corro com o vento. Igual sabotagem, eu vou sabotar o sistema. Igual a sua mente, fruta, eu sabotei por dentro. Então, melhor cê ficar quieto, que você tá ligado. Demonstro o papo reto, não proceder. Cê tá com o tijolo na camiseta, é muita treta. Zona Norte, batalha do parque, pedra na TV. Uou, 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 uou. MC de Jango Livre em busca da casa grande. O que vocês querem ver? SANGRE! Essa cerimônia marca o retorno do Peraxande. O que vocês vão ver? SANGRE! Ah, pedra na TV. Pum, cê caô. Cadê a pedra lá? O altar e o fumo. Aí, cê tá ligado, parça, que agora já era. Mano, hoje você vai perder a guerra. Só que aí, é mó ironia. Você fala de vela e cruzilhada, sete dias. Aí, cê tá ligado, parça, calma, vai ligar. Até porque agora eu só vim pra te falar. Ele fala do sistema, só que cê não tá na pista. É porque você é um falso moralista. Só que aí, não se assemelhe. Do que adianta falar tanto e não muda ele? Porque você não muda e só fala. Rima bosta. Cê sabe, parça, que hoje cê já perde a aposta. É porque aí, passa o fax. Um já foi para o caixão. Prepara o outro dos Normax. Eita porra. Eu também tô achando que tá ficando pessoal as ideias. Aí, barulho quem gostou das rimas do Forfim. Barulho pra quem gostou das rimas do Maxito. Maxito 1 a 0, certo? Quem termina começa, cê tá ligado nessas ideias, né? O que você quer ver da plateia? Sangue? Você quer ver da plateia? Na verdade, acho que as mãos pra cima, né? Entendi. Cês entendendo? Levanta a mão aí no bagulho, tio. E aí, o DJ que fala que tá nas bases hoje, só baixo e pesada, solta pra nós. Quem termina começa, cachorro. Aí. É que você fala de vírus ao sistema, cala sua boca. Cê tá ligado, parça, que aqui cê dá faia. Até porque, mano, você tá de troca. Eu sou pavalo de Troia, tô andando na minha praia. Porque cê é meu escritório. Tá ligado, né? Cê é notório. O seu verso é totalmente contraditório. Porque é isso mesmo, mano. Fica fora do fander. Cê tá falando é o que? Eu, eu, mente de Timitane. Só que você não pensa, tá ligado, mano? Que agora eu não posso chegar te tumultuando. É isso mesmo. Eu falo assim, Timitane. Pede pro padrão magia pra ganhar de mim. Aí. Cê tá ligado? Cê fala que não. Cala sua boca, mano. Que é liberdade de expressão. Isso aqui aí é o papo inquérito. Enquanto um rima, o outro cala a boca e fica quieto. Cê vai deixar, irmão? Aí. Aí. Irmão. Essa é a história do anão que te chamava. Anão de chava, anão de chava. Essa é a história do anão que te chamava. Anão de chava, anão de chava. Aí. Contra você é vacilão. Eu provo agora mesmo que eu rimo como o Puj Timitane. O Cosmo eu elevo. Eu sou cavaleiro. No máximo, você é entregador de iFood. Babaca. Cê sabe que eu já te bati. Demonstro no fim. Sabe que eu ponho que é na corrida. Eu nunca fumei pedra. Se eu fumo, eu sou do gato. Se o autor da bomba, ele só tá curtindo a fita. É triste. É truta. Cê sabe qual é? Eu provo agora, mano. Sabe que é Zé Mané. Não sinta o Snormax vacilão. Que coisa feia. O Cosmo eu elevo. E hoje ressoceia. Sabe por que, meu fruta? Na verdade, eu tô ligado. É que o anime é meu apelo. E no final das contas, cê sabe que eu sou o Pegasus. Com a força de São Pedro. Hoje vai ter meteoro de gelo. Terceiro. 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 Não foi todo mundo. Só pra confirmar. Parulho quem gostou das rimas do Maxito. Parulho quem gostou das rimas de Forfim. Agora sim, agora sim. O que é que começa essas ideias? É 4222. Nada mais, nada menos. Se você não amassar ele, mano... Não vai acontecer nada. Você só vai perder e vai pra outra frase. E aí, DJ Qual? Levanta a mão mais geral no bagulho, tio. E... Isso é norte versus leste. O barulho vai focar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Isso é leste versus norte. Só o MC vai viver. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai matar. Vai matar ou vai matar ou vai matar. Pode elevar o seu corpo. Mano, rimar em brasa. Só que aqui é a última. Você tem que subir as 12 em casa. Aí você tá ligado. Eu rimo até de manhã. Com o braço cruzado. Te marco, Estela. Sou aldebarã. Porque cê tá ligado é sem robô O cara quer ser peixe Eu te mato, um fio na flor Aí cê tá ligado, parça, é isso mesmo Piquei a ferro, eu espinho O cheiro que traz o perdemo Irmão, cê cala a boca Que cê tá ligado Tem monstro no freestyle, você é um puta de arrombado Aí, essa é a improvisação Sou tipo gemini pra curtir sua rima É só em outra dimensão Então, cê sabe, eu entendo E dá fita, prova que agora truta Na rima, cê me irrita Eu pulo dessa luta, você é fraco na moral Pra pular das doze casas Usa o dobro espacial Já, meu, então se prepara Aqui cê é a saga, verdadeiro Cê é duas caras Aí cê tá ligado, mano, vai compor Porque o cê é o mais forte Tu consegue salvar essa ônibus Não, truta, eu sei direito o que cê vai falar Na verdade, cê sabe o babulho Que eu vou te explicar Não sou duas caras, é duas faces na moeda A mentira e a verdade que cê não vai acreditar Só faltou rimar, então vou completar Cê tá ligado, parça, que eu chego só pra te ensinar É completar, mano, se esqueça Que eu sou um jiquissal Ganho o jogo sem completar os quebra-cabeça Aí, mas você não ganhou, cê organizou Cê sabe, nessa fita truta, então demorou Na verdade, eu provo agora Explique, é minha vez É muito fácil cê ganhar no jogo que cê mesmo fez Cê tá ligado, parça, que a plateia gritou O mesmo jogo que você fez, então pode ir pra O jogo meu que eu jogo a rap, o meu nasceu DNA Beleza, o rap é jogo por cê, eu tô na corrida Pra você o rap é jogo e pra mim é vida Entendeu? Que agora nessa fita eu tato fogo Eu tenho amor pro rap, você tem azar no jogo Barulho pra essa batalha O jogo foi chave, a última da primeira fase, certo? Barulho quem gostou das rimas de Forf Barulho quem gostou das rimas de Maxito Forf para a próxima fase Barulho pro Maxito, família Pesado, pesado, pesado Essa foi a primeira fase, aí Max, valeu mamã Barulho quem gostou das rimas de Forf